Olá, sou o Marcos, auxiliar de serviço de restaurante e lanchonete, e hoje vamos preparar um creme de mandioquinha com alho poró. Vamos ao ingrediente do creme. 3 xícaras de chá de mandioquinha descascada e picada, 4 xícaras de chá de água, 1 cebola média picada, 1 talo de alho poró picado, 1 talo de salsão picado, 3 dentes de alho picado, 3 colheres de sopa de azeite, sal a gosto, 1 xícara de chá de óleo, 1 talo de alho poró cortado em tiras. Modo de preparo, em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, acrescente o alho, o salsão, e o alho poró até dourar. Acrescente a mandioquinha e o sal, e refogue por 2 minutos. em seguida, adicione a água e deixe cozinhar por aproximadamente 25 minutos, ou até que a mandioquinha fique macia. Despeje a mandioquinha cozida com a água do cozimento no liquidificador, e bata até formar uma mistura homogênea. Leve ao fogo novamente, até que a mistura ferva e engrosse. Se necessário, acerte o sal. Reserve. Modo de preparo do alho poró frito. Em uma frigideira, adicione o óleo e espere esquentar. Coloque as tiras do alho poró e mexa delicadamente até dourar. Para finalizar, coloque a sopa em uma cumbuca ou prato e finalize com o alho poró frito. Espero que vocês tenham gostado da receita. Sigam o SESI Guarulhos nas redes sociais.